Bom domingo, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem, graças a Deus, ao nosso bom Deus. Sabe por que, gente? Acordamos, né? Acordamos com vida e isso já é o suficiente, né? Vocês viram aí nos últimos vlogs, né? A faxina boa que eu dei aqui na minha cozinha e pra mim que hoje é domingo e a faxina eu dei ontem, sábado. E, gente, veja isso, gente. Veja, veja isso aqui. Casa tem vida, né, gente? Realmente, nós, vidas bagunceiras, a gente mesmo bagunça ela todinha. Mas se fosse também pra arrumar e ficar tudo arrumado e você não fazer mais nada, não teria graça, né, gente? O que me motiva é estar sempre fazendo as coisas da minha casinha, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa. Eu, né, gente? Cada um tem seu pensar. Meu pensar é esse. Então, gente, desejo pra vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu acho que esse vídeo vai lá pra vocês na terça-feira. E é isso. Eu ia lá fora buscar a vinagre. Gente, deixa eu falar. O almoço já tá... Já tô com o meu almoço. Já ia falar que tô com o almoço quase pronto. Claro que não. Só lipei o frango. O franguinho tá aqui. Aí fui lá embaixo, busquei, ó, alfavaca e hortelã-pimenta. Que não tem nada de picante. Eu não sei porque que o nome é hortelã-pimenta. Mas dá um gostinho muito bom na carne. Aí vou pegar vinagre pra deixar meu frango, né, no vinagre um pouco. E aí, gente, a primeira coisa que eu fiz, o vinagre tava aqui, gente. Aqui em casa é só assim. Gente, eu uso o vinagre na... Eu tenho que comprar dois tipos de vinagre, né? Porque eu uso na roupa... Na roupa. Eu uso na... Não tá aqui. Eu uso na comida e também uso na limpeza. Agora, a próxima compra eu vou comprar uma garrafinha só pra... Ah, tá aqui, ó. Uns temperos ali. Vou comprar uma garrafa só pra limpeza. E outra pra... Comprar duas, né, que já tá acabando. Aí, gente, deixa eu falar com vocês. É, o forno tá ocupado. Eu vou fazer, gente, o franguinho assado. Aí eu já acordei. A primeira coisa que eu fiz foi pudim. Mara, você manda bem no pudim, gente. Última vez que eu fiz, gente, nem da forma saiu. Grudou na forma. Sou péssima de pudim. Mas aí, tô louco, cismou, que quer comer pudim. Tá me pedindo pudim a semana toda. Aí eu fiz, gente, um pudim simples. Tá no forno. E eu não gosto de botar meu pudim em banho-maria. Acho que é coisa que dá ruim, né? Eu já gosto de botar direto no fogo. Aí hoje, fui e coloquei. No banho-maria. Tô sem forma. Deixa eu ver aqui. Olha lá, gente, ó. Tá vendo? Dentro do tabuleirão, dois tabuleirinhos. Já tá moreninho, gente, por cima. Tem que dar uma olhada ali. Aí eu vou deixar aqui. Aí, gente, o frango é aquilo que eu falei com vocês, né? Que eu sempre falo. Eu cozinho o frango o tempo inteiro. Eu cozinho ela na panela. Quando o frango estiver cozidinho. Aí, como eu vou assar, eu não tirei a pele. O que vai acontecer? Quando ela cozinhar, vai ficar aquela clostinha por cima. E o frango não fica seco, tá? Tirei a gordura de baixo da pele. Mas não tirei a pele. Aí, gente, deixa eu ver aqui o pudim. E aí, gente, eu vou... Eu vou ter que desligar o forno. Eu pensei que eu... Minha patetice minha, saca de quê? Eu pensei assim. Gente, é que encarta o ataque das abelhas, gente. Muita abelha, muita abelha, muita abelha. Aí minha sogra foi ontem matando uma abelha. Dizem que não é bom matar, que vem mil, né? Pra atacar a gente. Mas eu não sei. Eu falei com o Tiago que deve ter alguma casa de abelha por ali. Mas, Tiago, acho que não. Tiago, acho que é do tempo mesmo. Tô matando uma aqui embaixo do pano. Aqui, ó. Capaz. Não morrer, ainda bem picar. Ali, não morreu. Gente, ontem eu acho que eu matei uns 30. 14. Cozinhada. Aí, gente, deixa eu ver aqui meu pudim aqui e vou botar o frango pra cozinhar. Vou tirar essa água, vou lavar de novo e vou botar o frango. Ó, viu a abelha? É a abelha. Ih, gente, será que ela quer me atacar porque eu matei a amiga dela? Olha. Gente, eu não posso deixar nada de açúcar. Nada. Aí a sogra foi e perguntou. Mária. Perguntou Tiago se aqui em casa tá dando. Porque lá também tá dando muito. Olha, gente, ó. Eu não posso deixar nada de açúcar. Nada, nada. Ó, a jarra com água, já botei com suco, já botei água. A jarra que eu bati o pudim, já coloquei água. Olha, gente, como é que eu vou... Acho que ela tá aqui, ela tá querendo me atacar. Deixa, gente, eu vou cuidar da minha vida aqui. Então, meninas, ó. Aqui tá o franguinho. Eu não coloquei em gordura, tá, gente? Como ele é bem gordurosinho, tá vendo, ó? Isso aqui é gordurinha, tá vendo? Então, a própria gordura dela vai derreter, tá? Tá na panela de pressão? Sim, eu vou botar pressão, tá? Mas, gente, pra quem não sabe vigiar o frango, é melhor não colocar pressão. Mas como eu quero adiantar, porque eu quero usar o forno do pudim, não quero desligar o forno, aí eu vou colocar pressão. Uns 20 minutinhos. Vou completar com água, vou dar uma misturada, né? Vou completar com água, vou colocar uns 20 minutinhos, depois eu já boto no pirex pra assar, tá bom? Como eu falei, eu cozinho na panela primeiro e só boto no pirex pra gratinar. Tá, gente? Dica de maroc que eu sempre falo pra vocês. Tiago, eu já fui lá limpar a igreja, né? O que a gente faz aqui na igreja é domingo também, ainda mais hoje, gente. Hoje é um culto maravilhoso. Hoje é dia do pastor. Olha, ele veio até lá. É dia do pastor? Não, mãe. Hoje é dia do pastor. Dia do pastor. Tem comemoração lá, vou gravar pra você, tentar gravar um pouquinho pra vocês. Olha, gente, ó. Ele passou aqui, deixou goiaba. Hoje nós não teremos refrigerantes, tá? Por quê? Por quê? Ó, deixou batata. Por quê? Não sei. De repente ele vem até trazendo, mas trouxe agora não. Ó, aí tu ama refrigerantes. Mas só toma hoje domingo, tá, gente? Aqui a gente só toma refrigerantes hoje domingo. É, cenoura. Tomate. Tomate bonito. E cebola. Gente, cebola vocês viram. Eu acompanhei na comprinha de ontem. Cebola, Tiago trouxe mais. Por quê? Gente, a gente usa muita cebola nessas tosse. Eu boto nos quartos. Tá bom? Vivo colocando cebola. Aí, gente, eu vou fazer uma maionese. Deixa eu cascar aqui pra fazer uma maionese. Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell Ah, 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 ah Ah, 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 ah You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free Ah, ah, ah Ah, ah, ah Take a step back To see the truth around you Então, meninas, agora o frango, ele já está cozido. Tá, gente? Cozinhei na panela de pressão. Ele está bem cozidinho. Como eu falei com você, ah, Mara Também já está pronto. Já mostrei as minhas. Ah, Mara, eu não sei o ponto. Então, gente, é melhor não cozinhar na panela de pressão. Mas, gente, ó Olha como está desmanchando, tá? Agora, ó Eu só vou colocar aqui Agora eu só vou colocar aqui, gente No forno pra gratinar. Coloquei umas cebolas aqui. Eu não sou acostumada pra dar cebola, não. Mas vou ver se ela dá uma dourada. Tem aquele gostinho de cebola caramelada, sei lá. Olha que eu nem caramelei. Aí, gente, não coloquei todo o caldo aqui, não, tá? Coloquei ela e coloquei um pouco de caldo por baixo, tá bom? Joguei por cima. Tá bom, gente? E aqui, por aqui, ó Tá a minha batata, né? Minha salada de maonese está cozinhando, tá? Daqui a pouco eu vou temperar ela Tô botando a geladeira, cara. E agora, gente, eu vou levar o frango no forno E vou fazer... Eita, loucas! Vou fazer o arroz. Arroz e uma farofinha. E é isso, gente. Seguimos por aqui, de vento em pouco, fazendo papá. Almocinho de domingo. Meninas, ó Tô fazendo o arroz, ó E eu faço o arroz com alho só, gente Alho, óleo Mas hoje, gente, deu vontade de colocar sabe o quê? É cebola Você acredita, gente? Deu vontade de comer o arroz com gostinho de cebola Aí eu coloquei alho também, tá, gente? Eu acho que, assim, comida sem alho não tem gosto Aí eu coloquei cebola Dois dentinhos de alho e um pouco de cebola Como os alhos, vocês viram que eu comprei nesse mercado tão pequeno Não veio muito grande Mas estou esperando dourar aqui Dourar um pouquinho aqui Pra não colocar aqui Já tá, eu mostrei vocês Tem aqui a batata Tá quase na hora de tirar Acho que tá bom Arroz lavadinho Quando eu falo, gente Acho que eu lavo o meu arroz Porque eu tô criticando quem não lava, tá? É isso que eu falo no meu vídeo Respeitar a opinião do próximo Respeitar a minha casa do próximo Respeitar as decisões do próximo É o que eu sempre falo aqui no canal, né? Às vezes tudo que você pensa Você acha que deve falar, não É, Camara faz arroz sem lavar Estou na minha casa, né? Estou fazendo o meu arroz É minha família que vai comer Pensa pra você e fica pra você Eu, no caso, lavo o meu arroz, tá? Mas tem meninas que eu vejo que não lavo Então, assim, a casa dela, a comida Prontinho Prontinho não, né? O arroz tá quase pronto Agora eu vou pegar a salada Vou temperar e vou colocar na geladeira Logo pra gelar Ai, gente, falando com vocês Vão desenformar os pudins? Será que vai dar certo? Vamos ver Então, gente, primeiro eu vou tentar Meu Deus, uma nota de dois reais dentro do papo Ô, Jesus, olha a velha, vai, olha a velha Pra lá Pra lá? Pra fazer as coisas com criança, olha Qual é a sua mamãe, minha? Ô, mãe, que meninas Meninos, que meninos Gente, como eu falei, ó Ficou bem rara, linda Mas, se eu fosse colocar em uma Uma forminha só Ia ficar Ia 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 ultrapassar Ia cair Então, eu decidi botar nas duas forminhas Um pouquinho aqui, não tá bem Ah, gente, vai sair, né? Já tá só Um, dois Meu Deus, é oval E ela é reta Vou botar nessa aqui, meu Deus Não vai, não vai Não, vai cair, vai Não vai, não vai cair, não vai cair, não vai cair Não vai cair, não vai cair, não vai cair Não vai cair, não vai cair Olha o povo, hein, gente Olha o povo, hein, gente Mas olha, que coisa linda Arrasei Jogadinho Tava na geladeira, sobre menos Eu não quero esse pudim Mas eu quero Ele que pediu, eu não quero Gente, esse aqui ficou mais maravilhoso Mas eu posso fazer isso? Por favor Eu nem eu que estou conseguindo fazer isso Não, não, não E a parte você vai cair Vai logo, vira Tá Tá Vai Solta 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 Solta, solta Solta, solta Eu quero Não, vai Um, dois, três De coração Ah, gente, esse ficou bem branquinho Mas ficou bonito também Aí, ó, o Iago foi tentar fazer Caiu um pouquinho pra fora Mas ficou bom também Olha, gente Vamos provar isso aqui, o barro branquinho? Bora Vamos ver Gente, ficou lisinho Não ficou um pulinho Olha, ficou lisinho Valeu Começou eu também Hummm Agora é o meu Top de linha Não tem como Muito bom Eu quero Eu quero Eu quero Meninas Olha, esse frango Ele já tá em cima da mesa E olha, ainda tá fritando Gente, ó O homem ligou e falou Ó, tô chegando pra almoçar Gente, até ele comer isso aqui Vai queimar a língua dele, gente Mas, gente, olha como ficou o frango Ficou lindo, né? A cebola algumas queimou Mas algumas ficou carameladinha Tá vendo? Que delícia Deixa agora, gente Vou terminar de montar o restinho da comida Nesses potinhos que eu comprei lá na Tubarão Ó, vou colocar arroz nesse aqui Farofa nesse aqui E o que mais? Salada, né? Salada nesse aqui Tá? Vai ser esse Nosso Nosso almoçinho Assim Nenhuma mesa posta Não, mas é a mesa posta Pronto Aqui bota os pratos Tá ótimo Agora, é Eu tô querendo tirar, gente Até esse frango daí Colocar esse frango Num outro pote melhor Mais bonitinho Porque meu pirex Já tem uma misturinha, gente A Mária me ensinou Uma misturinha Pra tirar a cor desse pirex Eu vou fazer Diz que clareia, né? Eu passo esponja Não sai não Mas eu vou passar uma misturinha Aí eu tô querendo colocar Em outro pote Mas do jeito que tá pegando fogo No pirex Vai derreter meus potes Deixa eu ver, gente Agora eu vou terminar De arrumar aqui Gente, depois do almoço Gente, vocês viram que eu filmei o almoço Só filmei como ficou na mesa Porque a gente descarregou o celular Tá bom? E, gente, aqui tô eu, ó Já pranchei esse lado do cabelo Esse lado aqui, gente, ó É do meu pai E esse lado aqui é da minha mãe E aí, gente Eu tô muito bem na pranchona Lembrei o quê, gente? Deu vontade de comer um doce E eu lembrei O pudim também Esqueci, gente E esqueci geral do pudim Já são quase 4 horas da tarde Aí eu falei Toma, meu filho Nosso pudim Chora Ainda mais Vou chamar Maria Olha Parece que é uma Iago Porque Maria Iago, vem aqui Eu falei, gente Que não ficou grande Escrivo Comer em dois tempos Eu quero pudim, não Eu quero pudim Pega ali, Tua colherzinha Olha que tem colherzinha Engraçado, né? Você que pediu pra fazer Isso, eu não quero Não quero, não Pega ali, Tua colherzinha Quero sim É Gente, eu fiquei boba Porque não ficou com furinho O que é esse furinho? As pessoas falam, né? Você é meu? Dá uma olhada Comprar um joguinho de Olha aí, ó Dois pedacinhos pra cada um Pronto Pega a colher lá, Iago A colherzinha ali Na gaveta Na gaveta tem colherzinha Pega lá Dá pra Seu pai Vai lá Bota um pouquinho de calda pra ele Vem cá Caldo? Calda Eu também quero Bota aqui Vai aqui Vai lá Pega a colherzinha ali Na gaveta da papai Pega ali Ensina seu irmão Que você é mais novo Tem que ensinar as coisas Iago Gente, ficou muito bom Delícia Muito bom Ó, gente O pudim foi embora Ficou pequeno, gente E a abelha tá rondando É Em cima da câmera Em cima de vocês tem uma abelha Hum Hum Thiago vai ver o que vai comprar Pra botar aqui Pra matar essas abelhas Pra espantar Se parar Se debochar Seria melhor Tá Você só assim Mara, você fez dois Gente, o outro também Tá pela metade Eu sempre dou só Coitado Assim nem passou Água tem muito Pra dar E foi embora Assim Sério, gente Eu Às vezes Eu sinto que Eu sou medrosa Fazer as coisas Entendeu Todo domingo Eu poderia fazer Uma sobremesa Ficou muito bom Agora terminar De pranchar Esse lado Cabelo Esse aqui Tá bom Terminar de pranchar Esse lado Gente, nem Pra ser Reparador De pontas Brilhoso, né Shampoo da linha Scala Eu não gosto Do Scala Porque o Scala Me dá caspa Mas é porque Eu coloco pra cachear O cabelo Aí eu boto Bastante Pra poder definir Aí eu fico Muito caspa Aí ontem Eu lavei Com a linha de coco Gente, muito bom Muito bom Aí eu não passo creme Só passo shampoo Com adicionador Porque fica assim Ficou bom Dá mais Se tivesse Teu de coração Bebê E a água É assim Todo mundo Comeu igual O pedaço igual Ele sempre volta Diz que tá gordo Terminar de comer Aqui, gente Tchau 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 Obrigado.